Eu já lavei o meu caralho, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te pôr, você tá madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te pôr, você tá madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te pôr, você tá madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te pôr, você tá madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, vem balada Chora, gata, me liga mais tarde, vem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, vem balada Namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te pôr, você tá madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te pôr, você tá madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima